Olá, gente! Aqui é a Kel. Está começando mais um vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, porque agora está com você do react do episódio 16 de Blue Lock. E vamos começar! Isso aí não mostrou nos acréscimos? No último episódio? O quê? Ah, eu não acredito. Ele é perfeccionista. Cara de saco cheio. Curti não. E a pessoa curte quando o outro dá pra isso. Ah... Ah, ele tem tudo certinho na vida dele, né? Deve ser chato mesmo. Eita, já começou a contar nas habilidades do menino. Boa. Sessão em trio. Ah, vai treinar os três. Ah, o outro não foi? O rei não foi? Sim, gente, eu chamo ele de rei. Eu sei que esse não é o nome dele. Ele foi, mas... Mano... Por que eles não tentam treinar a mesma coisa que ele, então? Só um pouco, pelo menos. Tá, peguei. Ele já está morrendo de cansado. O quê? Ó, é mesmo. Acabei de gravar Tokyo Revenger. Já saiu pra vocês. E agora eu já tô gravando esse direto, gente. Eu vou atrás do outro. Quarenta minutos. Tá um calor, caramba. E aí, ó, o que eu falei. Boa. Ele vai fazer também. Aê. O trio supremo. O William tá planejando um plano com os três. Boa. Já mostrou que nessa segunda seleção eles estão fazendo eles focar mais no trabalho solo, né? Que nojo. Eita, quer ela de cima da hora de podia? Aê, o Ego botando pra fora. O nome do personagem é Ego. Vocês sabem, né, gente? Ó lá. Ele não, ele tá preparando da raiz até o topo. Vocês entenderam o que eu ia dizer, né? Um atacante. Eles não. Eles pagam a atabilidade. Bota lá no campo. Aí ele é bom, mas depois não aprende o que é preciso, né? Ó lá. É, não deixa ele preparado pro mundo antes. O que o Ego tá fazendo? Preparando os jogadores pra achar o melhor de todos. E aí? Ele tá ao desespero pra ter dinheiro. Não é? Uou! Boa! Ó, legal, hein? Ou seja, não precisa não aceitar talento nem nada Se você acredita que pode conseguir uma coisa, você vai e faz! Nossa, isso foi muito bom o que ele falou Talento, nascer com talento, claro, ajuda! Aí você por si só tem que correr atrás do que você quer, tá vendo? Oxi! Ai, gente, é só uma cama Ele arrumou tudinho! Ah, foi fofo A empregada É, eu ia dormir no beliche de cima também Ah, é, a cama de baixo que eles falaram que é ruim, né? Mano, eu acho que eles vão enfrentar eles três na próxima Mocinha Mocinha Pior que ele parece mesmo, a menina Mas tá acontecendo isso Oxi, vem dançar de que, menino? Foi o... Ai, meu Deus, tá Foi o Nagy que quis sair de perto dele e ir pra lá pra crescer sozinho E ele tá com raiva de um instante E ele tá com raiva de um instante Tá bom Tem que lembrar que eles têm 16, 17 anos 15 anos Então eu tenho que lembrar disso Eles têm mente Eles evoluí de... Ó, gente, tô brincando Comparado a... Meu Deus, a inteligência que eles botam aí Eu fico tipo, eu sou muito burra Caramba Perdi metade das coisas que ele tava falando, falando Ó lá, falei Eles vão achar um jeito dos três jogarem junto É um time, né? Ai, meu Deus É assim, o Isaac e o Inagi jogam E chutam pra ele fazer o... Exatamente Ele só pensa em gol, 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 gol Uou Tem que ser algo que ele não consegue copiar Uou Uou Tipo, a nossa combinação pode fazer as nossas habilidades ficarem mais fortes Ele não quer jogar como um time, sabe? Ele já tá bem no começo Desde o começo que ele aparecer, ele já provou isso Será que ele vai aprender a não ficar assim? Duvido Ah, vocês vão virar amigo dele Imagina se ele tivesse genialidade, então? Caramba Eu acho que ele vai conseguir essa genialidade Vai ser... Vai ser... Ele tá dolorido Ah! Ah! Olha o sabor no olho É, resumiu Bem bonito Ah! 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 Ele se juntando Ah! 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 Ele é bom Ah! Ele também aceitaria ficar com ele Porque ele é bom Ai meu Deus, eles não tem nada a ver, são totalmente opostos. Ele é muito arrumadinho, perfeccionista, tá vendo? E o Insaco fazendo o que ele pedir, isso é incrível, tipo, ah eu não vou brigar, tá eu tiro, eita, meu Deus só tem monstro nessa banheira, banheira, piscina, eita não vai, bateu nele, jogou a mão fora, bateu na mão, jogou a mão fora, muito bom, eita, ai mano, isso é muito infantil, ai meu Deus, eita, 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 o clima, o clima, amei, fazonemos, temos, eu tive caramba, ui, ahhh, faltou um dia ainda, ahhhh que raiva, e semana que vem gente, eu não vou poder postar, não sei se botاه um o Loki, acho que só vai sair pra segunda, terça, porque sábado eu não vou poder gravar, eu vou me mudar. Ai meu Deus, vai mesmo, um é preguiçoso, o outro é arrumar, o outro gosta de arrumar tudo. É porque eles deixam o Isaac escolher tudo, é legal escolher ele como líder, tipo, escolhe você as coisas aí, é porque eles já conhecem um arma ou do outro. Uh, e qual poder é esse? Do Shigiri? Isso, eu quero, eu quero pegar ele, Isaac, eu peguei ele pro nosso time. Ele, ele lê minha mente. Ah, pronto, cada um vai querer um, e o Nagi vai querer o Réu, né? Ou seja, os três são bons. É ótimo. Ah, agora ela ficou. Mas se você for deixar pra na hora, vai dar uma briga, não é, gente? Vai perto da papel de tesoura? Ah, agora? Ai, meu Deus. Coitado, ele não vai ganhar destaque, mano. Não vai. Ah, pronto. Essa é boa. É, e eles já conhecem ele. Eita, então é isso. Se o time do Isaki Naga perder, eles vão escolher o Naga. Exatamente. Pronto, todo mundo vai deixar para decidir depois. É mesmo. Deixa primeiro ir a partida, né? Eles se concentrar em como vão ganhar primeiro para depois escolher. Enquanto isso... Eita, ninguém quer jogar com eles. Ai, meu Deus. Enquanto o Naga está lá, o Naga e o Isaki, todo mundo... Eu quero ir contra ele. Ai, que legal essa relação deles. Gente, é incrível Uou! Um querendo o outro Muito bom Mano, eles vão acabar no final Formando um time só com os melhores, sabe? Irmãozinho mais velho Fofo, o jeito que ele falou Uou! Ele só joga com raiva, né? Só pra vencer o irmão dele Ai, quero ver, quero ver, quero ver Ai, porrei a brincadeira Meu Deus, eu torço pra quem? Poses Poses Poses, poses, poses Meu Deus, como esses times chegaram aí, é incrível Tipo, como esse time se formou, sabe? No começo, quando esses personagens apareceram Vocês imaginaram que eles iam formar um time? Time branco, time vermelho Ele tá botando um plano em prática Oh, oh Ele tá deixando ele numa posição favorável Pra ele fazer um gol Boa! Passa, menino! Tem isso, né? Ele não gosta de trabalhar em equipe, o Baron Nossa, isso aqui serve pra ser líder, hein? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, pronto! Essa é boa! Menino! Sozinho! Sozinho! Olha, pensando muito rápido 3D Oh, o que que aconteceu? Mano, a gente... Mano, por um momento eu esqueci do Shigiri no campo É que ele tava tendo destaque Acho que foi pro hospital, né? Pantera Vermelha O Shigiri é muito bom Desculpa, Nagi, mas é a vida Calma, pra que eu torno? Não, eu torno pro time do Saki Porque se eles ganharem eles vão pegar o Shigiri Eles não tão nesse nível, né, Heisaki? Vocês, né? Não tão nesse nível de união Aí, ó Eles estão... Eles planejaram, né? Eles sabem agora uma habilidade do outro E agora tão jogando bem Uuuuuh! Acréscimo! Ai, meu Deus Que episódio bom! Ai, eu não acredito nisso Parece gostoso Meu Deus Que animação é essa? Meu Deus Agora sim tá mais realista Gente, eu sou eu Espero que vocês tenham gostado O que acharam desse episódio Comente aqui embaixo pra mim E o que vocês acham Que o time do Saki pode fazer Pra ganhar o time do Shigiri? Cada um quer um membro diferente Do outro time se ganhar Eles não decidiram ainda Com quem vão ficar Vão deixar pra... Se o time ganhar Eu acredito que o Saki vai ganhar, né? O Saki vai ganhar Agora, qual dos três eles vão pegar? Eu espero que eles peguem o Shigiri Tô torcendo muito pra isso Eu espero que eles passem de fase Aí eu acho que quando eles passarem E quando eles vão enfrentar o Rin Sim, eu vou pra frente Eu tô pensando além Eles vão pegar o Rin E vão continuar E... Ai... É... O Barou, o Rei Ele... Não se dá bem com outras... Em trabalho em equipe A gente já sabe disso, né? E a gente viu que o time do Shigiri Tá indo com essa ideia na cabeça Falando, gente Vamos pra cima do Barou Porque ele não vai passar a bola pra ninguém Ele trabalha sozinho Essa é a falha desse time Eles não se conhecem tanto Diferente do time do Shigiri Que eles já conhecem Uma habilidade e o outro Conversaram Tem um plano, né? Mas isso acabou atiçando O Nagu e o Saki Agora no final eles ficaram Opa! Hum, gostei disso Vamos pra cima Vamos pra cima O Nagu falou que se animou E o Saki falou que ia acabar com eles Aí eu quero ver Ai meu Deus O próximo episódio garante Aqui tem a frente Eu sou o Hermatonari Um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo